Eu me lembro muito bem Como se fosse um motor E na hora de voltar Sobravam peças pelo chão Mesmo assim eu fui a lutar Eu quis pagar pra ver Aonde leva essa loucura Qual é a lógica do sistema Onde estavam as armas químicas O que diziam os poemas Afinal de contas O que nos trouxe até aqui Medo ou coragem Talvez nenhum dos dois Sobra o vento, o carro passa pela praça E já foi, já foi Por acaso eu fui a lutar Eu quis pagar pra ver Aonde leva essa loucura Qual é a lógica do sistema Onde estavam as armas químicas O que diziam os poemas O tempo nos faz esquecer O que nos trouxe até aqui Mas eu lembro muito bem Como se fosse amanhã Quem prometeu descanso em paz Pra depois dos comerciais E quem ficou pedindo mais Armas químicas e poemas Armas químicas e poemas Armas químicas e poemas Químicas e Obrigado.